Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eu Te Conto, vamos aí falar da Maríbe Mendonça, foi encontrando aí pessoal, viu o irmão dela, né, o grande amigo e parceiro dela viu o irmão aí nos destroços aí do avião, vamos acompanhar o vídeo? E aí 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 Que tristeza, né pessoal, muito triste isso que aconteceu, o Brasil chorou E aí, quero pedir pra você que acompanha aí a Marília Mendonça, vou começar a trazer vários vídeos daqui no canal, se você quiser continuar acompanhando aqui junto, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo